O IBGE abriu mais 6.700 vagas temporárias para o Censo 2022. As inscrições devem ser feitas até hoje. Vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Olha, são 6.765 vagas para a função de recenseador e também pra agente censitário do tipo municipal e também pra supervisor. As inscrições, elas podem ser feitas, Mara, só até hoje. E onde se inscrever? Essas inscrições precisam ser feitas presencialmente. Então, pra saber onde se inscrever no seu município, você acessa lá o site do IBGE, procura o edital do Censo e na parte do anexo 1, você vai encontrar o local exato onde fazer essa inscrição. São vagas pra 16 estados do país e há vagas pra pessoas com deficiência e também pra pretos e pardos. A seleção, ela vai ser feita a partir de uma análise dos títulos, do currículo de cada pessoa. E a função recenseador, pra se inscrever pra função recenseador, é preciso ter no mínimo 18 anos e ter ensino fundamental completo. Já pro agente censitário, 18 anos e ensino médio completo. E a lista preliminar dos inscritos, ela vai ser divulgada no dia 31 de agosto. Agora, o resultado final, pra quem quer participar, trabalhar nesse censo, vai ser publicado no dia 9 de setembro. Voltamos com você, Mara. Olha aí essa oportunidade. Obrigada pelas informações, Márcia.